Bem-vindos ao Bede Barbaro, a gente vai falar sobre A Casa do Pai de Carmélia Jario no Desafio Hispano-Hablante. É por causa desse livro que a gente não fez um desafio latino, por exemplo, a Carmélia Jario é uma autora do País Basco, na Espanha, e ela vai aqui articular um pouco dessa questão nacional em uma narrativa que é sobre origem, que é sobre relações entre homens e mulheres, e é sobre a masculinidade herdada, de alguma forma. A gente vai ter aqui um personagem principal, um narrador, que é escritor e que está com um bloqueio de criatividade e, ao mesmo tempo, ele está tendo dificuldade de se relacionar com a companheira dele, a Giazoni, uma companheira de anos. Eles já tiveram filhas, essas filhas já saíram de casa. E a questão é que, depois de alguns anos, a Giazoni voltou a se politizar, principalmente no quesito direitos das mulheres. E isso começou a criar um afastamento entre eles, porque ele não consegue acessar, de forma alguma, o que ela quer dizer com algumas questões. Então, ele tem alguns questionamentos muito, muito básicos. Realmente algo de uma pessoa mais velha, que escuta pelas primeiras vezes esse tipo de reivindicação, então que vai reclamar quando se usa alguns termos mais gerais, não porque tenha algo a criticar dessa terminologia geral, mas porque se sente profundamente ameaçado por essa pontaia de dedos. Então, a gente tem essa que é a narrativa que eu acho que mais me intrigou de início do livro, e ela vai acabar desdobrando em outras. Porque a gente também tem a Giazoni, que é essa companheira, que sofre pelo outro lado, de se sentir incompreendida pelo companheiro, e de que forma essa incompreensão gera muitas violências cotidianas na sua relação. E foi ela quem, na época do colégio, apresentou ele, o Jaureg, que é o atual editor dele. E existe uma tensão de triângulo amoroso entre os três ali, porque não se sabe o que o Jaureg pensa, não se sabe o que a Giazoni deseja dele. Então, existe essa tensão movida nos três polos. E, para completar, quem apresentou Giazoni ao narrador é Libby, a irmã dele. Libby é uma mulher que é superativista, que está envolvida com questões sociais, trabalha numa ONG, ela está agora no momento do relacionamento sério com outra mulher, e ela foi presa durante a época escolar. E aí, então, o Jaureg foi na casa dos pais de Libby para prestar solidariedade, acabou conhecendo esse narrador e eles se casaram. A gente tem, durante a história, o aprofundamento em todas as histórias de origem, em maior ou menor grau. Então, tem a história de origem dos relacionamentos, que acontece ali nesse período do ensino médio, como a gente chama hoje, e existe um aprofundamento das infâncias também, principalmente no que diz respeito a esse narrador. Porque acontece um episódio em que a mãe dele se machuca, e aí, numa conversa com a Libby e tal, ele decide ir para a casa do pai, para fazer companhia para esse pai, e o pai repete que não foi ele quem fez, que não foi ele que agrediu essa esposa. E, para ele, isso é óbvio, né? Aquela coisa meio tácita de quem não teme a violência, sabe? E aí, quando ele vai falar para a irmã dele, a Libby, que ele não acredita que o pai dele tenha feito nada e tal, a Libby fala, tá bom, mas você consegue enxergar as pequenas violências que nosso pai fez com a nossa mãe desde sempre? E aí, ele mergulha nessas lembranças. O mais interessante disso tudo, para mim, é porque, de uma forma, talvez, da forma mais orgânica do livro, ele vai entender que ele próprio sofreu com essas violências machistas do pai durante toda a infância. Que a sua masculinidade foi moldada, ou melhor, que a sua masculinidade foi forjada à força, né? De forma violenta, agressiva. Que as responsabilidades que recaíram sobre ele por ser homem eram responsabilidades que ele não tinha como sustentar enquanto menino. E ele começa, então, não a entender o que Jasone e Libby, porque as duas ali estão em diálogo nessa questão feminista, querem dizer, mas ele começa, então, a ruir algumas certezas das estruturas que sempre sedimentaram a vida dele. O mais interessante é que toda vez que a gente lê o livro do desafio, desse desafio que durou esse ano todo, né? Esse daqui foi o último livro que a gente leu, e foram três anos total que a gente teve um extra, Bárbara e eu conversamos no WhatsApp para entender o que a gente está achando no decorrer da leitura e o que a gente achou quando a gente termina, né? No final da leitura. E aí, a primeira coisa que a Bárbara me falou foi que ela achou, sobretudo os capítulos do Ismael, achou esse personagem, esse homem que tenta escrever desesperadamente um pouco cringe, assim, um pouco, assim, sério, cara, que você não está entendendo o que está acontecendo contigo, o que está acontecendo com a sua mulher, que você não está percebendo as coisas à sua volta. E eu achei meio até que natural esse personagem, sabe? E aí eu falei, será que eu tenho um problema? Será que sou eu a cringe? Mas, de qualquer jeito, os capítulos dele, que para mim, eu não contabilizei, tá? Mas, para mim, são em maior quantidade os capítulos dele, inclusive, eles são os que iniciam o livro, né? E é o narrador em terceira pessoa, mas é o narrador hiperonicente, que sabe tudo o que está acontecendo na cabeça do Ismael e que ele fica falando, você. Então, existe, talvez, uma tentativa da gente se conectar mais com o Ismael. Por quê? Porque o narrador fica falando, você sentiu que quando você sentou na cadeira, aconteceu tal coisa com você. E acaba, de uma maneira meio inconsciente, trazendo para a gente essa perspectiva de que o narrador está falando com a gente, mesmo a gente, talvez, não tendo nada em comum com esse personagem. E aí, esse romance não sai, mas o romance da Giazone está saindo. Ela não escreve há muitos anos e se envolver politicamente com essas questões desperta nela o desejo de escrever uma cena e essa cena vira um livro e ela trabalha nele escondido. Eu até me lembrei da Marguerite Duran em escrever, ela diz mostrar os escritos para os amantes nunca. Então, na hora que a Giazone se recusa a mostrar para o companheiro dela, eu pensei nisso, né? E ela manda para a Libby e ela manda para o Jauregui, esse editor. E acontece, eu não vou aqui falar nada, porque eu acho que essa parte final tem algumas viradas de mesa que eu achei surpreendentes e muito bem utilizadas, mas acontece uma virada de mesa ali, nesse momento, que desestabiliza a razão da Giazone, desestabiliza tudo o que ela pretendeu com esse romance. E aí eles se colocam num impasse, os quatro, né? Libby, Giazone, Jauregui, o narrador, mas principalmente Giazone e o narrador, sobre como proceder e qual decisão eles devem ter daqui para frente. Em comparação, os capítulos que são narrados sobre a história da mulher dele, por exemplo, são em primeira pessoa. E que é uma mulher que também pode não ter nada a ver com você, mas ela traz as suas dores, né? Enquanto mulher. Enquanto mulher que está num relacionamento bem complexo, um relacionamento estranhíssimo, que está, aparentemente, largou tudo para ter uma família e que vive em prol desse marido, que é narrado por esse narrador que fica falando você não consegue, esse narrador que é meio casmurro, que é meio Dom Casmurro, sabe? Que é meio fechado, ele conversa com moscas e ele não consegue deixar a sua escrita fluir, ele está desesperado, ele está enlouquecendo. A primeira página já mostra, é disparos no monte, a primeira frase do livro, disparos no monte, você volta a escutá-los vindo lá de cima do topo. Então, é sempre, os capítulos do Ismael são sempre desse jeito, ele nunca consegue nada, ele nunca entende nada, ele nunca vê nada, ele nunca consegue ter nenhum ponto positivo, ele nunca consegue ir para frente, é sempre dentro dele mesmo, é sombrio, né? E esse narrador falando você não consegue, você não faz, você não vai conseguir, você escutou disparo, você, e aí você, enquanto o leitor fica, sou eu, um pouco sou eu também, né? Enquanto a mulher dele escreve de uma maneira muito fluida, escreve justamente em primeira pessoa, escreve esse livro, não mostra para ninguém, mas que parece ser um livro ótimo, que apesar de narrar uma violência que ela não sofreu na pele, que é especificamente um caso de estupro, ela sente todos os dias essa violência por ser mulher, ou mesmo a questão política do País Basco, né? Evidentemente, existe um conflito entre um primo dele e a irmã, eles estão em polos opostos, politicamente falando, não só nessa questão, mas provavelmente também estariam na questão do feminismo, porque esse primo é a onda, uma das representações da masculinidade mais fortes aqui do livro, e ele nunca se posiciona, e ele nunca sabe o que está acontecendo. Então ele é um personagem muito alienado, e aí também o fato de ele conseguir se conectar com essas histórias paternas tão rápido, acaba dando uma desandada no que eu estava entendendo como o ritmo e o que o personagem pode oferecer. Mas, mais pra frente, quase no final, o livro, ele se desenrola em dez páginas, e isso é bem pouco, porque como tem uma troca muito grande de narradores, acontece isso aqui toda vez que vai mudar, né? Então tem uma página em branco, tem o restinho, tem a página preta, então se perdem muitas páginas, dez páginas acabam sendo cinco. E isso acaba por acelerar o desenvolvimento de uma história que estava sendo construída em muitas camadas. Isso me deixou um pouco descontente, pra ser muito sincera. agora, o final me pareceu um final de novela. E não me neve a mal, eu amo novela, eu sou a pessoa mais noveleira que talvez vocês conheçam. Eu assisto todas as novelas que eu posso e se eu pudesse, eu ficava o dia todo assistindo novela. E as minhas novelas preferidas são as novelas mexicanas, são as novelas, por exemplo, da Sete, que são bem água com açúcar, que tudo acontece, que tudo é demais e aí no último capítulo tudo se resolve. eu fico felizinha com isso porque eu acho até que é uma maneira de eu conseguir controlar mais a narrativa porque eu sei que vai ficar tudo bem. E na vida real às vezes não é assim. Então, tecnicamente, o problema não é ser uma novela. O problema é que o livro em momento nenhum te leva a crer que ele é uma novelinha. E aí ele termina, acaba nas últimas dez páginas, toda uma narrativa que foi sendo, pra mim, assim, profundamente debatida e foi entrando em você e eu me conectei com a narrativa dele e aí, de repente, ele acaba em um final novela. Eu acho que o que foi se construindo ao longo do livro, que me pareceu não muito bom, mas promissor durante todo ele, trazendo pautas que poderiam ser bem exploradas, acabam sendo desperdiçadas nesse finalzinho. Então, acaba que foi uma leitura que não me comoveu tanto. E eu esperava muito dele, talvez, exatamente por essa temática que tanto me encanta, né? Que é a gente conseguir compreender essa performance de gênero na sociedade e, a partir disso, trazer algo pra nossa vivência, trazer algo pra nossa práxis, né? Porque muitas pessoas entendem o que é o feminismo na teoria, mas é muito difícil a gente entender como tendo esse conhecimento, exercer nossa atividade com outras relações sem ter um rompimento profundo com tudo, porque a gente não vive sozinho e por mais que as pessoas queiram se desconstruir, queiram aprender, a gente nunca vai chegar num ponto em que todas as pessoas sejam desconstruídas ao nosso redor ou que os amigos do trabalho dela ou que os parentes da pessoa também estejam. Então, eu acho muito interessante as propostas desse livro e eu vi que as pessoas que leram gostaram um pouco mais que eu dele, mas, infelizmente, pra mim, não funcionou. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse desafio, foi muito prazeroso, inclusive, saiu lá no nosso Instagram os nossos livros preferidos desses 13 e eu queria que vocês aproveitassem esse tempo pra comentar aqui embaixo quais vocês acham que tenham sido os nossos livros preferidos desses 13 que a gente leu e eu vou dar uma spoiler pra vocês, a gente achou que não, mas, no final, Bárbara e eu tínhamos gostos muito parecidos. Até a próxima, eu vou, espero vê-los também lá no Valeu Livro que agora acabou os vídeos aqui desse desafio, mas ainda faremos muitas coisas juntas, eu e Bárbara, e quero continuar lembra, e os espanablantes. Tchau, até a próxima! Bom, bom, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam que tem uma playlist com 13 leituras, porque a gente fez uma por mês e um extra da Argentina pra vocês, então, aqui no meu canal e no da Tati Leite tem 13 vídeos hispanohablantes pra vocês conhecerem 12 países diferentes, 13 autores diferentes, e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. não esqueçam de deixar o like que vocês sabem que ajuda aqui na plataforma, se inscrever no canal, clicando na bolinha com o meu rosto que aparece na tela, ou no inscrever-se aqui embaixo e voltar pro próximo vídeo, claro. É isso, um beijo e até a próxima!